No vídeo de hoje nós continuamos com as nossas comemorações do artigo What's Value in Healthcare do Michael Porter no The New England Journal of Medicine. Hoje nós vamos falar sobre a parte intitulada Medição de Custos em Cuidados em Saúde, Cost Measurement in Healthcare, do apêndice 1 do artigo. Vem comigo! Boazinhas a todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, eu sou médico e administradora aqui no canal de Falas sobre Medicina, temos saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje nós vamos falar sobre o apêndice 1 do artigo, mais especificamente sobre a parte intitulada Medição de Custos em Cuidados em Saúde, Cost Measurement in Healthcare. De acordo com o Porter, o custo está entre as questões mais prementes da área de saúde. E esforços sérios para a contenção de custos estão acontecendo há décadas no setor de saúde. Por um lado, existe uma infinidade de medição de custos em todos os níveis do sistema de saúde. Por outro lado, como o projeto do Dr. Robert Kaplan deixou claro, sabemos muito pouco sobre o custo no ponto de vista do valor entregue para os pacientes. Diferentes atores do sistema de saúde dão diferentes significados para a palavra custo. Os custos são rotineiramente confundidos com o que é cobrado ou o que é faturado por um hospital ou serviço de saúde. E o mais importante, as abordagens atuais de medição de custos não só obscurecem a compreensão dos custos, mas também levaram a esforços de contenção de custos, que são incrementais, ineficazes e muitas vezes contraproducentes. A compreensão do custo na prestação de cuidados em saúde sofre de dois grandes problemas. O primeiro é um problema de agregação de custos. Hoje, as organizações de saúde medem e acumulam custos por departamentos, especialidades médicas, áreas de serviço discretas e itens específicos do oferecimento da assistência em saúde. Como por exemplo, suprimentos e medicamentos na área de saúde. Tal como acontece com a medição de resultados, essa prática de medição de custos reflete a forma como o sistema está organizado. E a forma como atualmente a prestação de cuidados em saúde é faturada. Hoje, cada unidade ou departamento é visto normalmente como um centro de custo ou de receita separado um do outro. A mensuração adequada de custos fica, portanto, um desafio, devido à fragmentação das unidades envolvidas no cuidado. Normalmente, unidades de assistência em saúde relacionadas à reabilitação ou aconselhamento, normalmente são ignoradas do ponto de vista de custos. Os custos, normalmente suportados em ambientes ambulatoriais, com as consultas médicas, particularmente nas práticas de atenção primária, muitas vezes não são contabilizados. Esforços passados de redução de custos refletem a forma, portanto, como os custos são acumulados. O foco tem sido em etapas incrementais e em correções rápidas. Os pagadores têm se baseado em taxas de reembolso, que não são os custos verdadeiros subjacentes do oferecimento do cuidado em saúde. Há muitas vezes esforços para aumentar a eficiência das intervenções individuais, ao invés de se avaliar se existe, se está sendo oferecido e realizado o grupo adequado de intervenções necessárias para o paciente. Considerar os medicamentos como um custo separado, por exemplo, apenas obscurece o valor geral dos cuidados em saúde. E pode levar a esforços equivocados para reduzir os gastos farmacêuticos, em vez de abordagens mais holísticas e completas, para melhorar a eficiência ao longo de todo o ciclo de cuidado do paciente. O resultado final desses esforços de contenção de custos foi, na maior parte das vezes, de se obter economias marginais e pequenas. Ou, muitas vezes, obter custos ainda mais altos. Para realmente entender os custos em saúde, eles devem ser agregados em torno do paciente e não para serviços separados, discretos, do mesmo jeito que deve ocorrer para os resultados em saúde. São os custos totais da prestação de cuidado para a condição médica específica do paciente que importam para o valor. E não o custo de qualquer serviço ou intervenção individual. Se todos os custos envolvidos no atendimento de um paciente para uma determinada condição clínica desse paciente, por exemplo, internação, ambulatório, reabilitação, medicamentos, serviços médicos, equipamentos, instalações, forem todos eles reunidos, é possível, então, comparar os custos totais com os resultados de saúde atingidos para aquele paciente. A agregação de custos adequado em torno do paciente nos permite distinguir a diferença entre cobranças e os custos. Entender os componentes do custo e revelar as fontes das diferenças de custo. Com essas informações sobre custos, os provedores de saúde estão em condições de buscar a redução de custos estruturais por meio de etapas como a realocação de gastos em diferentes tipos de serviços, eliminação de serviços sem valor agregado, aceleração do tempo de ciclo de cuidado, melhor utilização da capacidade oferecida pelo provedor, execução de serviços com melhor custo-benefício para o paciente e melhor localização no sistema de saúde. Atraindo pacientes para qual a instituição tem vantagem comparativa no tratamento eficiente daquele paciente para aquela condição clínica. Hoje, a maioria dos médicos e organizações de saúde, que são prestadores de serviços em saúde, não sabem, não tem nem ideia de qual é o custo total de cuidar de um paciente. O grupo de pacientes envolvidos em um determinado ciclo de cuidado. Nunca houve razão para saber o custo total do cuidado de um paciente. No entanto, Porter defende que quando a equipe entende esses custos, a experiência mostra que normalmente as principais oportunidades de redução de custos se tornam aparentes. Agregar o custo total para uma determinada condição médica ou para um grupo semelhante de pacientes que recebem cuidados primários ou preventivos, também revela a variação de custo entre pacientes, entre provedores individuais, entre locais e organizações, na abordagem do mesmo problema de saúde, o que pode apontar o caminho para redução de custos. Por exemplo, em 2010, de acordo com o Porter no artigo, o reembolso total para a substituição total da articulação do joelho na Alemanha e na Suécia era de aproximadamente 8.500 dólares, incluindo todos os honorários médicos e técnicos, e excluindo apenas a reabilitação ambulatorial. O valor comparável para o mesmo procedimento nos Estados Unidos na época estava na ordem de 30 mil dólares ou mais, ou seja, mais de três vezes mais. Ao agregar custos em torno de pacientes e condições médicas, enfrentamos, no entanto, o segundo problema na medição de custos em saúde atualmente, que é um problema de alocação de custos. A grande maioria dos custos envolvidos na prestação de cuidados em saúde são custos compartilhados, envolvendo recursos compartilhados como médicos, enfermeiros, funcionários de instalações, equipamentos e funções gerais envolvidos no atendimento de vários pacientes. Mesmo os custos diretamente atribuíveis a um paciente, como medicamentos ou suprimentos, geralmente envolvem recursos compartilhados, como unidades envolvidas no gerenciamento de estoque, manuseio e configuração, tendo como exemplo a farmácia. Hoje, normalmente, esses custos são calculados como o custo médio de todos os pacientes, para uma determinada intervenção ou departamento do hospital, como, por exemplo, uma taxa horária para a sala de cirurgia. No entanto, pacientes individuais com diferentes condições e circunstâncias médicas, podem utilizar a capacidade de tais recursos compartilhados de forma extremamente diferente uns dos outros. O desafio da contabilidade de custos é alocar os custos compartilhados a pacientes individuais, com base no uso real dos recursos envolvidos por cada paciente, e não no uso médio. Esse é um desafio sob medida, feito para métodos de custeio baseados em atividades, que estão bem estabelecidos em outros setores e indústrias, mas que raramente foram aplicados na área de prestação de cuidados em saúde. Sua aplicação na saúde revela importantes insights e descobertas sobre os verdadeiros custos de capacidade de médicos, funcionários, instalações e o tamanho das variações entre os diferentes pacientes e condições médicas. Os custos alocados adequadamente também tornam a compreensão do custo total do paciente muito mais precisa e reveladora. Embora em 2010, na publicação desse artigo, a aplicação de novos métodos de contabilidade de custos na área de saúde estava no começo, várias descobertas já ficaram aparentes na época. Uma delas é que muitos cuidados de saúde são prestados em instalações com excesso de recursos. Os cuidados de rotina, por exemplo, são prestados muitas vezes em ambientes hospitalares extremamente caros. E espaços e equipamentos caros são muitas vezes subutilizados, porque as instalações estão muitas vezes ociosas e muitos equipamentos diferentes estão presentes, mas raramente acabam sendo usados. Médicos e funcionários qualificados gastam muito do seu tempo em atividades que não fazem bom uso do seu treinamento e de sua experiência. A organização atual de serviços de saúde em torno de especialidades e de serviços leva a custos administrativos redundantes, atrasos desnecessários e muito caros no diagnóstico e no tratamento de pacientes e acarreta em mais tempo improdutivo para os médicos e médicas. Como regra geral, há excesso de estoque de muitos suprimentos, dispositivos médicos e outros itens e um gerenciamento de estoque deficiente. E a maioria dos médicos e administradores simplesmente desconhece o custo do atendimento aos pacientes, muito menos o custo total do atendimento de condições médicas específicas. Há motivos consideráveis para otimismo nessa área, pois os custos de cuidados de saúde podem ser reduzidos sem sacrificar os resultados positivos para os pacientes. Na verdade, a redução de custos geralmente estará associada a melhores resultados para os pacientes. A introdução da moderna contabilidade de custos nos cuidados de saúde pode se revelar como tendo o mesmo tipo de avanço que propiciou para várias indústrias décadas atrás. Finalmente, uma oportunidade de longo prazo surge do fato de o valor em última análise depende não apenas dos custos suportados dentro do sistema de saúde, mas também dos custos de saúde precária suportados por outros sistemas e por outros responsáveis, incluindo os próprios pacientes. Os custos suportados pelos pacientes e por suas famílias, na complementação de seus cuidados em saúde, devem fazer parte da equação geral de valor. Os custos suportados pelos empregadores e os pacientes, como horas de trabalho perdidas e dias de doença, também devem ser considerados na avaliação do valor dos cuidados. E assim por ter e encerra a parte do apêndice 1 do artigo What's Value in Healthcare, chamada a medição de custos em cuidados em saúde. E se você gostou desse conteúdo, continuem a se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.